Salve, salve, galera! Tudo beleza com vocês? MX chegando e trazendo mais um game aqui no canal. Hoje nós vamos jogar Soccer Story. Pessoal, esse jogo aqui foi lançado dia 18 de novembro de 2022. Tô jogando ele aqui no Xbox. Ele tá no Game Pass também. Ele tá otimizado por consoles da nova geração. Ele tem entrega inteligente. Ele tem Play New Year. Você pode jogar ele no PC. Voltar, jogar no Xbox. Depois jogar no PC. Salvar, jogar. É isso aí. Mas antes disso, já senta o dedo aí. Já se inscreve no canal. Ativa também o sininho aí pra não perder as notificações. Nós temos vídeo todos os dias. Bora pro game? Vamos aqui começar uma nova partida. Por favor, espere. Notícias. Beleza. Vamos dar uma olhada em opções. Tá, ele tem o português aqui. Ele tem o português que eu sei. Isso. Deixa eu diminuir a música. Bom. Tá, deixa eu ver esse controle aqui. Correr. Vamos ver esse. Passe. Carrinho. Tá, acho que dá pra jogar assim. Tá, vamos jogar. Ele tá em português, né? Tem as legendas em português aí. Vamos lá no modo história, então. Uma nova partida. Menino ou menina? Menino. Há um ano atrás. O que aconteceu há um ano atrás? A final da Apple Cup. Patrocinado pela Apple. É a final, caraças. Caraças. Caraca. Tá, vamos marcar um gol cedinho. Beleza. Passe. Nossa, a bola teve defeito. Tem defeito na bola, gente. Ah! Eu faço curva na bola. Só que ao contrário tá o efeito. Isso é ruim. Atrave! Golaço! O que que aconteceu? Acabou a energia do estádio. Houve um golaço. Golaço. Ixi. Uma situação que desafiava a lógica. Gente! Explodiu tudo! Que chute poderoso! Caramba! Tão com o pezão potente, cara. Olha aí. Acabou o mundo, gente. O que que aconteceu? Nós fomos pro além. Nossa, o plano funcionou. Podemos dominar o futebol. A senhora é business. E os animais? Andámos-los de volta. Tá. Foi proibido jogar futebol. Tá. Só partidas controladas minuciosamente pela Soccer Inc. Muito tempo que ninguém jogou. Juntou uma bola até hoje. Quebraram a vidraça. Não fui eu, não. Uma bola voando. É uma bola. Quebrou de novo a vidraça. Falar com a mãe. Cadê a mãe? Mãe! Quebraram a vidraça. Não fui eu, não. Essa palavra é proibida dessa casa. Como assim? Mãe! Silêncio. Vai antes, apanhar as cenouras. Chuteira de jardinagem, gente. Ó! Ó! Vai pegar cenoura, gente. Vocês não tem uma chuteira dessa, ó. Vou chutar o dog. Eu vou falar com o dog. Oi, dog. O meu cão, o bomba, está sempre com fome. Chutei a comida dele. Ó lá. Bem, peguei cenoura. Vou voltar lá com a mãe. Ó, mãe. Eu peguei cenoura já. Tá. Comida pro cão e o cachorrinho. Vou dar cenoura pra ele. Pode ser? Tá. Comida do cão. O do cão chupando manga. Tá, cadê a comida do cão? Posso ter melhorias, ó. Tá, cadê a comida? Mamãe, cadê a comida? Tá. Tá vazio aqui, ó. Eu não tenho comida. Ah, aqui tem as missões, ó. Peraí, tem a secundária ali, ó. Tá. Deixa eu ver as missões que tem. Tem um mapa aqui, ó. Pô, bem legal. Posso ampliar. Chuteira de natação. Chuteira de areia. Chuteira de natação. Tá, deixa eu achar a comida do cão. Achei. A ação do cachorrinho tava dentro da geladeira. Desliguei o videogame. Não, é a partida. Vou perder. Ainda bem que é o Series X. Tem quick e resume. Dinheiro fácil. Achei uma moeda. Tá. Vamos lá dar comida pro cão. Pro bomba. Pro bombinha. Beleza. Falar com a mamãe. E aí, mamãe? Posso brincar? É bom de futebol. Pra onde foi? Não diga essa palavra. É bom de futebol. É bom de futebol. Beleza, tem um mapa Adeus mamãe, até mais Aqui a bolinha Achei, vem cá bolinha Deixa eu chutar Deixa eu chutar o si Ah, bola Missão Missão Temos uma missão aqui, vamos ver Segue a bola Tem um cidadão aqui, deixa eu ver quem é esse daqui Ah, posso quebrar as coisas Eu sou bom carinheiro, hein, gente Fechei moeda, gente Você viu uma bola por aí? Beleza Pra onde fica o estádio Proibido bola Quebrei, nossa, quebrei a placa, gente Não fui eu, não Beleza Olha o oeste Deixa eu achar aqui Olha um campo ali, gente Uma quadra Essa moeda Essa moeda deve servir pra comprar essas coisas aqui Encontrei uma moeda Dinheiro fácil Vou ficar rico desse jeito Só procurando moeda Tá Não me ajudou muito, não Deixa eu falar com os amigos aqui Os amigos do basquete E aí, tiozinho Beleza? Tá Tem que falar com o senhor Bob Uh, acertei o cara Jovei Tudo proibido, tudo proibido. Agora eu vou lá pro campo de futebol. Já dei uma vasculhada aqui. É o vovô? Beleza, lá no escritório. Ih, ele tinha uma bola aí. Ih, perdeu o controle do drone dele. Tô fazendo, tô podando as gramas, gente. Ai, chutei o tiozinho. Desculpa, tiozinho. Ô, gente, legalzinho, bacana. Tá, não posso passar aqui. Ah, tá. Eu posso trocar as minhas moedas por medalhas. Mas ela tá desativada. Ah, desculpa, quem é você mesmo? As paredes têm ouvido. Isso é perigoso. Beleza. Consegui a chave. Não consigo entrar ali. Ah, tenho a chave agora. Beleza. A bola lá, gente. A bola. Olha o drone ali. É um E.T. a bola, gente. Olha lá, a bola é um E.T. Eita. Levei uma cacetada da bola. É uma bola mágica. Nossa, que grosso. Eu vou chamar a galera. Olha lá. Eu chamo a bola, ó. No meu pé, ó. Só que só funciona se eu estiver perto dela. Quer ver? É a bola, ó. É a bola. É a bola. É a bola. A bola vem, ó. Eu vou chutar a bola até lá. Eu tenho uma bola, você não tem. Tá, deixa eu ver aqui, ó, o que é esse rapazinho. Pô, vamos jogar uma bola? Beleza, vou falar lá com o tiozinho, falar que eu encontrei a bola. Não me digas. Fecha a porta. Fecha a porta. Fecha a porta. Fecha a porta. Beleza. Beleza. Tá, vamos fazer uma próxima missão. Recrutar três colegas de equipe. Tá lá, vamos lá. Missões secundárias, tem aqui, ó. Tá, e falar com drones. Tá. E aí, tiozinho? Ô, vamos jogar? Beleza. O cara pode ser que ele jogue comigo. Preciso arrumar mais dois. Ah, isso aqui é ruim. Preciso arrumar mais dois. Vou chamar o vovô pra jogar no meu time. Vou lá chamar o velhinho aqui, ó. Depois eu vou chamar o vovô. Tá falando nada com nada. Ô! Beleza. Vou chamar o vovô pra ser do meu time. Ô, vovô, vou jogar no meu time. E aí, vamos lá. Mais uma missão secundária. Beleza. Achei a baliza secretas. Deixa eu ver se ele vai jogar comigo aqui. Vamos jogar? Você é babaca. Quer jogar? Fala que não quer jogar. Eu tenho minha bola aqui. Está vendo? Aqui, mano. Eu arrumei a bola. Vamos ver esse aqui. Vamos ver. Vamos ver. O que é isso? Tá, preciso arrumar a gente pra jogar comigo Nossa, tem um monte de missão pra mim Eu vi um negócio brilhando aqui, ó Falei com esse, já não lembro Vamos abrindo o mapa Ah, esse eu já falei O que é isso? O que é isso? Beleza, destruí essas placas aqui, ó Ah, pode deixar que eu destruo tudo Posso chutar? Ah Quebrando tudo Tudo que é placa Preciso achar gente pra jogar comigo, velho Tá, bastante missão Bastante missão Acertar esses alvos? Eu não vou acertar aquele lá em cima Acerta, hein? São nove Aí depois eu faço isso Aqui, ó, tem mais aqui, ó Olha lá, aquele lá vai jogar comigo, ó Como a gente fiscalização da proibição do jogo Eu já sou alguém Me parou Isso é o balde de futebol? O senhor percebeu? Mal Isso aqui é uma bexiga de porco insulflada Consiga, cidadão Não é bola, não. Ixi, não posso ir pra lá. Cara ali. A mamãe ali. Tá, vamos ver as missões. Opa, eu achei dinheiro aqui, ó. Quer ver? Aí. Vamos ver as missões. Eu tenho que recrutar três ex-jogadores. Encontrar e remarcar, rematar pra 5 pra lista secreta. Eu tenho mais tudo isso de missão, gente. Tá, vamos fazendo aí. Opa, eu vi o negócio mexer aqui. Aqui também. Opa, eu vi o negócio mexer aqui. Tá, marcar um gol em todas. Beleza. Vamos abrindo o mapa, né, gente? Ó, o mapa já tá abrindo. Tá abrindo. Preciso achar gente pra minha equipe. Aqui tem o juiz aqui. Ele não vai deixar eu ir na praia. Tá bom. Eu posso ir na praia. Opa, deixa eu ver uma plaquinha aqui. Eu vou chutando essas plaquinhas aqui, ó. Nem aí. Examinar. Aqui tem mais uma placa. Aqui tem mais uma placa. Quase. Quase. Tá isso. Eu acho que eu fiz, né? Eu acho que eu fiz. Peraí. É missão secundária. Tá. Subir aqui. E por cima aqui, ó. Eu vi o negócio brilhando. Não era. Mais uma. Aqui, ó. Vou tentar aqui. Aí, só. Mais uma. Eita. Aí. Deu? Falta uma. Falta uma. Um só. Um só. Um só. Um só. Agora sim. Tá. Eu acho que é ali, ó. O bom se aparecesse uma interrogação em cima. Uma exclamação. Ah, tá. Não. Não é esse aqui, não. Eu acho que é esse aqui, ó. Ah, é esse aqui, ó. Tá. Consegui a missão. Ah, lugar. Tudo que tem esse pau aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Esse mastro aqui, ó. Tem missão. Tem uma missão ali em cima, ó. Aquele mastro ali, tá vendo? Ó. Esse aqui, ó. Beleza. Tá, vamos seguir aqui. Vamos fazer mais missões. Vida que segue, né, gente? Vida que segue. Dá um dinheiro aí. Dá um dinheiro aí. Tá, tô fazendo o gol, gente. Tô nem aí. Tô nem aí. Tá, alvo dourado ganha moeda. Tá, alvo dourado ganha moeda. Perfeito. Vamos por aqui. Moeda aqui. Tem um sino ali. Ah, não dá pra ir ali. Quebrar a placa. Minha bola foi lá dentro. Oh, minha bola foi lá dentro. É o árbitro. Não, é uma bexiga isso aí, ó. Eu não vi o que era uma bexiga, ó. Ó o vovô. Não, não encontrei as palícias ainda não. Tá. Lembrar disso. Mais uma moeda. Mais uma placa. Bati no cara ali. Mais um gol aqui. Tô fazendo todas as missões. O velhinho aqui que é meio gaga. Tô fazendo todas as missões. Tô fazendo todas as missões. Tá, canhoto. Beleza. Não encontrei. Eu encontrei só um. Não posso entrar aqui? Não. Eu encontrei esse cara aqui, ó. Tá. Preciso achar mais duas pessoas que concordam que ele vem. Acho que eu terminei os gols. Acho que eu terminei os gols. Beleza. Mais uma moeda. Tá. Tá. Tá pronta a missão lá. Tá. A missão é pronta lá. Tá. 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 Como que joga? A CIDADE NO BRASIL Eu tenho que ir lá embaixo, porque eu... Deixa eu ver se eu já libertei esse cara aqui. Falta oito, tá? Destruí oito. Tá, aqui acho que eu não posso ir. Posso? Tá, ali não. Opa, uma moeda ali. Opa, uma moeda ali. O que é isso aqui? É nada. Vamos lá, cumprir a missão. Entregar a missão, né? Já fizemos a missão. Fazendo um monte de missão aí. Ó, essa eu já fiz. Agora é essa aqui, ó. Beleza. Mais uma conquistinha aí. Tô doido pra jogar um futebol. Libera um futebol aí pra mim. Tem coisa aqui, ó. Tô jogando bala não, juiz. Isso é uma bexiga. Não chega lá. Talvez eu tenha que ter mais habilidade depois. O lar tá fechado. Não posso entrar? Ah, eu já sei quem que foi o idoso que escapou. Vou lá encontrar ele pra falar. Tá, aqui eu não posso ir. Eu preciso falar com o idoso, gente. Tá, isso aqui é um algum secreto, ó. Tô quebrando todas as placas. Tá, voltei pra casa. Tá, voltei pra casa. Deixa eu ver como que tá aqui as coisas. Ó, falta só uma placa aqui. Ó, já fiz tudo isso. Ah, tá. Esse aqui não. Preciso falar com o velhinho ali. Aqui uma placa. Beleza. Falar com o velhinho. Já sei qual velhinho que eu vou falar agora. Se alguém perguntar se isso é bola, não é bola não. Isso aqui é um negócio de enfeite. Vamos jogar aí, ó, mano. Aqui o alvo ali, ó. Chutei o cara. Ó, chutei ali o negócio. Só deu uma bola. Olha que esse cara não tiver aqui, dá pra... Tem um velhinho aqui em cima, ó. Esse cara escapou do manicômio. Tenho certeza. Aqui tem um negócio aqui, ó. Tá, tá tentando voltar pro lar dos idosos? Tá, eu tenho que dar um jeito de liberar aqui, ó. É bola mágica, não tem força pra quebrar. Será que eu quebrar aquela placa lá? Aí libera? Tá, tem um outro velhinho ali em cima, ó. Aqui também é louco. Não, não é. Pô, vamos jogar futebol. Quer jogar futebol comigo. Tá, gente. É um mistério atrás de outro mistério. Vocês estão vendo, né? Eu vou entrar agora lá dentro do campo. Tem umas placas pra mim quebrar lá que eu já vi. Onde é placa lá? Inclusive tem uma placa aqui, ó. Aí. Ah, eu tenho que arrumar as latas. Pera aí. Aí. Arrumei as latas de lixo pra ela. São muito trabalho, gente. É muito... Estão me dando muito serviço. Nossa, que grosso. Que grosso. Que grosso. Tem que arrumar as latas de lixo agora. Deixa eu quebrar essas placas aqui. Tá, isso aqui tem que chutar com mais força. Não tem força o suficiente. Aqui. Aqui. Tem mais? Procurar. Nossa. Aí. Eita, eu tirei a bola. Aí. Monte. 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 Agora eu tenho que arrumar a lata de lixo. Aqui, aqui, ó. Ah, o cara não quer jogar comigo, velho. Tá fazendo um monte de missão, cara. Mais uma lata arrumada. Deixa eu ver. Pô, vamos jogar, mano. 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 Tá. Tem umas latas aqui. Tem mais latas por aqui? Eu não lembro. Tem, ó. Outra aqui, ó. Tá, mais o quê? Tô fazendo todas as missões, gente. Tá, as balizas eu não encontrei ainda. Achei o botão de correr aqui. Já fiz, não fiz todas? Não, ainda não, né? Não faz nada. Aqui mais um, ó. Sucesso. Beleza. Mais uma missão concluída aí. Ah, não quer jogar futebol comigo. Beleza. Achei uma. Beleza. Achei uma. Uma recruta. Beleza. Deixa eu ver aqui. Aqui, minha equipe. Já achei uma. Ó, ela é forte, gente. Mais forte que eu. Toma. Pô, vem pra minha equipe. Tá, próxima missão. Onde que eu vou aqui? Acho que eu subi aqui em cima. Tá, vamos dar uma olhada no mapa. Ó, tem um negócio aqui pra baixo que eu não fui. Deixa eu ir lá. Mais uma moeda. Ih, tá proibido vir aqui. Não, não é bola isso aqui não, tio. Tá, tinha um cara aqui dentro, né? Mas eu acho que eu não quebrei tudo assim. Ó, tem uma sequência aqui, hein? Tá, a sequência é... Essa, 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 essa e essa. Essa é a sequência. Ah, não vamos lá, não. O que é ali, ó? Mas eu não posso ir lá. Aqui, faltava acho que essa placa aqui pra quebrar. Deixa eu ver. Ó, eu já fiz. Tá, deixa eu voltar aqui. É não, é por aqui. Vamos fazer essa... Entregar essa missão. Quebrei todas as placas. Ô, vão jogar comigo. Entra na minha equipe. A medalha. Ah, eu queria que você entrasse no meu time. Vocês não querem entrar no meu time, não? É. Chamar aqueles pequenininhos ali atrás pra eu entrar no meu time. Beleza, mais uma missão concluída. Mas eu tenho que ver como que eu faço pra melhorar essas... Essas coisas aqui que eu ganhei. Aqui eu não vou poder ir. Tá. Ô, já achei uns. Deixa eu ver se ele vem. Já achei. Ele só vem, vem a hora que eu tiver... Que a minha equipe montada. Tá. A velhinha ali, eu acho que eu tenho como ajudar ela. Eu tenho que ir lá do outro lado. Deixa eu ver o que que é isso. Ah, eu tô aqui dentro do... Fazer um gol aqui. Perfeito. Fazendo as coisas. Tem um monte de coisa pra fazer. Mão de missão. É muito trabalho pra um jogador sozinho. Tá, onde que era mesmo? É aqui, ó. Eu acho que é... Aqui, não. É aqui. Preciso achar... Isso, essa placa aqui, ó. Acho que eu derrubo ela. Não derrubo. Passagem secreta aqui, ó. Vendo. 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 Ah, bloquearam a rua. Eu precisava dar um jeito de desbloquear essa rua. Aqui, ó. Estrela, sol e lua. Estrela. Deixar o sol. Sol e lua. Só que eu acho que eu vou ter que pôr três jogadores aí. Bem, isso aqui eu tenho que dar um jeito de romper essa barreira aqui, ó. Ah, passei. Ela tá tentando voltar. Como que eu faço pra arrumar isso aqui? Não dá. Não dá. Uma outra coisa que eu posso tentar. Eu vi que aqui, ó. Tem uma porta aqui, ó. Mas não funciona. Ah, no estádio falou que tinha um Android. Um drone aqui. Cadê o drone daqui? Fazer o gol só pra não perder o costume. É bem, é bem intrigante esse jogo, gente. Misterioso também. Nossa. Consegui chutar a bola ali. Tô tentando chutar ali, ó. Não pega. Vai. Vai. Deixa eu ver quais as missões. Só sobrou duas missões aqui. nove canhotos. Fala com os drones. Tá. Ah, falar com o cara do... Será que é o cara do... Dos drones? Isso, vamos ver. Esse cidadão aqui, deixa eu ver. Não lembro dele. Ah, então deixa eu ver o negócio. O tal poste de luz aqui, ó. Eu acendo e apago, gente. O poste de luz, ó. Ó. Tchau, tudo da mesma cor. Ei, isso, tudo da mesma cor? Tchau. Vai ajudar muito não, né? oi 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 massa e grosso olha lá olha lá mais um mistério gente que eu destrui descobri aí estranquei o baú lá gente eu sou foda vai caralho uma medalha de melhoria de velocidade deixa eu ver onde que tá essas melhorias eu tenho como melhorar aqui a medida que eu vou ganhando as medalhas vai melhorando aqui ó meu meu leve meus atributos tem 20 moeda tá eu tenho essas missões aqui ó o drone deixa eu ir lá ver o negócio do drone vamos lá no drone tá em outra cidade tá tudo bem não fui feliz não fui feliz eu tenho a minha próxima eu posso fazer agora gente deixa eu ver aqui que ele tá falando das árvores deixa eu ver se tem de repente eu chutar bola aqui nas árvores eu tenho que ser curioso gente nesse jogo ser curioso chutar bola eu ainda acho que eu deveria chutar lá naquela placa lá não tá dando nada ali deixa eu ver se eu chutar aqui tá quebra beleza entendi gente não quebra aqui aquela ali quebrou gente talvez do outro lado se eu chutar quebra vocês viram que quebrou aquela caixa que tava ali né afinal de contas é uma bola mágica né tá procurando coisas pra chutar eu acho que eu já sei onde tem um outro lugar pra eu chutar a bola gente ó tinha um outro lugar que eu possa chutar bola tá vendo eu chutei nesse tudo que tiver meio que essa cor meio rosa aí deixa eu ver tem um lugar pra me chutar aqui ó ó isso aqui ó tá vendo tá vendo eu achei mais um lugar deixa eu ver quantas faltam deixa eu ver com o vovô deixa eu ver com o vovô tá eu tenho que achar mais acho que eu achei 3 se não me engano aqui ó outra ó agora eu vou prestar atenção nisso será que já deu aqui outra ó sucesso sucesso voltar lá o vovô aos poucos eu vou cumprindo todas as missões e vai liberando coisas novas aí vamos ver ó recrutei o vovô o vovô vai jogar na minha equipe o vovôzinho vai jogar na minha equipe gente o vovôzinho tá na minha equipe aqui o vovôzinho ó vovôzinho remate é bom de remate velho vou lá falar com aquele carinha ali perto do do que já tem mais um que vi esse carinha aqui ó ah voltou essa essa caixa daqui pronto aqui ó aqui esse aqui falou que ia entrar no meu time ó a hora que eu arrumasse 2 ó agora agora você tem que vir ele é veloz beleza mais um arrumamos 3 o time já tem 3 gente não a melhoria melhorei tudo ah eu gasto as medalhas entendi remate tá bloqueado só velocidade que eu beleza agora eu tô veloz eu ganho a medalha de velocidade aí eu posso liberar ali teste de velocidade tá o que que eu tenho que fazer espero que seja aqui tá dando né tá dando né que você queria aqui tem capitão um capitão animal beleza beleza mais um na equipe falar com o veinho aqui um líder um capitão animal o panda o panda com grandes poderes vem grandes responsabilidades galera tô encerrando o vídeo aí já excedemos o horário joguei demais tá muito bom muito gostoso a historinha gente valeu demais muito bom pessoal até mais tudo de bom pra vocês eu vou me embora a gente se vê no próximo vídeo até mais eu vou me